Um bilhão de pessoas não sabe ler nem escrever. Dois bilhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica. Mais da metade da população mundial não tem acesso à água potável. Mais da metade do planeta passa fome ou sobrevive na miséria. Mais de um milhão de mulheres procuram por ano atendimento médico em razão de ferimentos provocados por espancamentos. A cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. A cada 6 segundos alguém no mundo morre de fome. No Brasil existem cerca de 23 a 50 milhões de miseráveis e 30 milhões de famintos. No Brasil existe 15 milhões de sem-teto e 18 crianças morrem por dia de fome. No Brasil existe 15 milhões de famintos. no Brasil existe 15 milhões de famintos. Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator! Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você Fica a liga para o que? Acontece ao seu redor, hoje um dia pode ator, descer com você A Previsão Onde eu quero? Onde eu quero parar de buscar? O que é esmeralda? Quero errar! Vou ficar sem ter motivo Vou apoiar sem ter razão Vou morrer de câncer onde Um ataque no coração E do outro me dá de demora Vou numa ligeira tarapara Pode ficar em paz A paz é da minha namorada E quando eu for na igreja Vou culpado e pedir perdão Mas quando eu estiver na copa Você me terei um cigarro na mão Pede do presidente Pede do presidente Pede do presidente Pede do presidente Ah 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 E a espécie dessa sua ignorância Então não se entrega, mas não se desvém Não vai ser do que, que isso vai acontecer Pode ser muito bom, pode ter certeza Onde som a mente, deixa eu fluir Toda essa força pretende de você Mesmo a mente positiva, por que mesmo podemos decidir Te dar os ideais, vamos lutar, lutar até o fim Acredite em você, acredite em mim 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 Coram Acredite em mim Eu não quero o perdão, eu só quero a justiça Rediça é taquia, e é que eu não vou mexer E é que eu não vou mexer E é que eu não vou mexer Já me senti dentro da sua parte, fonte meu coração Já me senti dentro da sua parte, fonte meu coração Fonte meu coração A CIDADE NO BRASIL Dos seus horários, só tem na tua cara Vai da parte do lado, chegou a nossa vez Não levantei a pera de nenhum partido Apenas desfavitei a reposibilidade Pode, então não devra ser construído Sobre as ruídas de uma sociedade Pode, sobre as ruídas de uma sociedade Pode, caralala, caralala Pode, caralala Pode, caralala Nós somos um sistema Nós criamos e vivemos dentro Nós vivemos o jogo político Somos conviventes com as indigências Não fique apenas brincando É muito praticado O que faz a feita É que diga-se próprio Por você é o cheiro Não adianta a vida de verdade Mas que a procura a vida de tempo É profissional, é profissional, é profissional É profissional, é profissional, é profissional É profissional, é profissional, é profissional É profissional, é profissional Música Deus são tecés Discoglio svt Pois é quem thamir está, destruindo o que fazer Subir o correr e o que beber A televisão manipula sua mente Homem é ligado, acende a cérebro Tendo verdadeiro, é bom o trabalho Não acende aquilo que eu quero levar Sua mente se enfia, para cá no cabelo Para mudar essa coisa, né? Sua mente se enfia, para cá no cabelo Para mudar essa coisa, né? Porque a pena seca você Abaixa a cabeça Porque a pena seca você Abaixa a cabeça Espalhão mentiras para pintar e destruir Espalhão mentiras para pintar e destruir Mas não vão conseguir Mas não vão Mas não vão cazegar Mas não vão cazegar Mas não vão cazegar Porpo 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 Arrbart Ar Jaspre Arris Portanto Tchau Arris Campeão, indenestável, preconceito, racião Você tá de diferente, nem o mundo tem igual Posso ver o mundo que ele viveu com mais um pra Para me divertir, agora é que hoje é a guerra, alcançar A CIDADE NO BRASIL 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 E nós vamos aqui, a do sistema final Joka, joka, joba. E você julga as pessoas pela sua cor Você julga as pessoas pela sua aparência Você julga as pessoas pela sua Dual de Spade Esse é o Jotá! Perfeito a pessoa que você seaxou Você é de que está salvo! Perfeito o seu Bolsonaro Por feito a pessoa que você seaxou Perfeito a pessoa que você seaxou Você é de que está salvo! E isso é a dor! É assim que acho triste É assim que acho destino A história do Sol Então estes mesmo o dia E a filha E a outra T ? Então venha A gente vai O trabalhomar Com a cabeça, em que o tanto, em que eu te perguntei Pode pegar o seu maletimbo, e só pode ser democracia Pois o tempo tenta, onde está tudo a voltar? Para de encontrar, quando é bom, entra Para de mostrar Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Por thought,Brushão! Por thought,Brushão! Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Tinta a ter mais cantar, chegou a hora de respirar Milhão de pessoas, me vejo da miséria Milhão de quem ama, mas eu quero me prover Deus, eu me posto, eu sou sofrimento Sua esperança já morreu E o momento não faz nada E o inimigo não faz nada A sociedade não faz nada E você, o que que faz? Você finge não estar vindo Você finge não estar ouvindo Você finge não estar sentindo Você finge não estar vindo Você finge não estar vindo Onde há praia da sociedade E o preto tem o preço dos valores O racismo destrói a alma Estou no vento e eu no corpo Nada vai mudar, nem atitude E são os seus tempos direitos A verdade não está vindo A verdade não está vindo Digo eu não estar vindo E eu não há praia da vida E eu não tenho a vida Digo eu sei que dizer Abra os seus olhos Abra os seus olhos Onde está a educação deste povo miserável Aprendendo a mentira pela imagem cerebral O mais pobre não tem como estudar sua dignidade E o mais justo convivendo pela sua paridade O que é valido, guiado pelo menos Para te deixar obediente O que é valido, guiado pelo menos Para te deixar submisso Veja o teu próprio mestre, todo no seu destino Veja o teu próprio mestre, todo no seu destino Todo no seu destino O que é valido, guiado pelo menos Para te deixar o teu mestre, todo no seu destino Passando de um espírito Será que tudo isso, o que vai acabar? Correndo o seu confiar, todo no seu corpo Viscéria continua Perdoa se mortando Terras idiotas Pelas turmas Já não há mais o mar Sobrevivendo o caos Inspirando esse ar Se destrave como o indiretor Será que tudo isso, o que vai acabar? Será que tudo o que fizemos foi bom? Viveramos de doença até o último momento Viveramos de doença até o último momento Cadê-te do leitino, aparente do provisco Cadê-te do meu amor e pra que a dedo não deve ser